Pessoal, muita atenção pra isto. Gastando milhões em viagens quase mensalmente, Lula promete zera fome no Brasil até o fim de 2026. Janja se emociona e cai no choro. Sem dar muitos detalhes, o atual chefe do executivo prometeu nesta sexta-feira 20 acabar com a fome no Brasil até dezembro de 2026. O petista participou por vídeo da comemoração dos 20 anos do Bolsa Família. Foi o primeiro evento público dele desde as cirurgias às quais foi submetido em setembro. Abre aspas, hoje é dia de olhar a fundo na cara dos nossos filhos e de cada criança e dizer que até 31 de dezembro de 2026 nós vamos acabar com a fome neste país. Declarou ao dirigir a palavra ao ministro do desenvolvimento e assistência social, família e combate à fome, Wellington Dias. Então, um dos objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos pela Organização das Nações Unidas prevê até 2030 erradicar a fome. Abre aspas, tenho certeza de que a ONU vai anunciar ao mundo que o Brasil outra vez acabou com a fome mais rápido do que na primeira vez. É importante que a sociedade brasileira saiba que isso não é favor de governo, é obrigação. Completou Lula. Então, enquanto Lula falava sobre acabar com a fome até o final de seu mandato, a socióloga Janja da Silva se mostrou emocionada. Vale lembrar que o governo federal cortou entre os meses de fevereiro e julho deste ano 820 mil beneficiários do Bolsa Família por supostas irregularidades. Então, pessoal, Janja se emociona durante a fala de Lula sobre acabar com a fome. Deixe um seu comentário sobre esse assunto, se inscreva no canal, curte e compartilhe.